O Campeonato Nacional dentro de dias, que cavalo é que vai levar? O Artos, o cavalo que fui campeão nacional no ano passado de 7 anos, ainda tem uma tenredade, tenho consciência que ainda não está preparada em pleno para participar no CPCO, mas a vontade de lá estar é mais forte e vamos tentar melhor. Vai ter também o seu aluno a competir nos escalões de juventude? Sim, vou ter o Francisco Mendes Rosa em juniors, vou ter o António Jorge Silva e o Tiago Cavaca em jovens cavaleiros e vou acompanhar também alguns no escalão de, em juniors também, o Gustavo Fernandes e vou estar a acompanhar também um iniciado e um juvenil. Portanto, vão ser uns dias muito emocionantes. Sim, vão ser uns dias longos, vão ser uns dias longos certamente, mas já é hábito todos os fins de semana. Mas já tem experiência, de facto, estar a acompanhar alunos, mas também tem de estar preocupado consigo. Como é que é gerir tudo isso, toda essa tensão, o stress, o seu e o deles? Temos que nos esquecer desse stress e temos que tentar estar lá da melhor forma, com mais concentração possível, para que consigamos, naqueles casos momentos, quando entramos dentro de pista, consigamos estar no nosso melhor e estar em pleno, quer nós, quer a nossa montada. O cavaleiro ainda é novo, mas ainda assim vai lutar pelo pódio no campeonato? Não gosto de expectativas altas, vou tentar fazer o melhor dia a dia, prova a prova, e depois logo veremos o que conseguimos.